7 horas 11 minutos de volta com o manhã no ar os casos da área policial um rapaz de 22 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no início da noite de ontem no Tancredo Neves sobre esse e outros casos da área policial a gente conversa agora ao vivo com o Fred Rocha Fred já alguma suspeita desse crime o que a polícia está investigando por enquanto ainda não há nenhuma suspeita sobre as pessoas que participaram desse crime na zona leste da cidade Adriana muito bom dia a você bom dia a todos de acordo com as informações colhidas pela polícia militar o Cristiano Silva dos Santos de 22 anos estava andando por uma das ruas ali do Tancredo Neves quando ele foi surpreendido pela chegada de um veículo que nesse carro estavam duas pessoas o suspeito que estava no banco do passageiro desceu e efetuou os dois disparos contra as costas do Cristiano que ainda foi levado para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo lá na própria zona leste da capital amazonense mas não resistiu a polícia suspeita que este crime seja também por conta da disputa pelo tráfico de drogas ali naquela área da cidade ou seja, mais um crime por uma motivação tão banal que tira tantas vidas aqui na cidade a delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar mais este assassinato, viu Adriane? os crimes aqui na capital acontecem uma situação lá em Coari houve um confronto entre a polícia e criminosos que são conhecidos como piratas dos rios aquelas pessoas que fazem assaltos nas embarcações pelos rios da Amazônia sim, os piratas dos rios atuam bastante aqui na Amazônia e em Coari principalmente a polícia ontem recebeu uma informação foi uma denúncia anônima de que os piratas estavam ali nas imediações do porto lá do município então os policiais que já tinham as características desses piratas foram até o local mas de imediato não encontraram aí decidiram pedir apoio então a polícia fez uma varredura fluvial por meio do rio tentando encontrar então esses piratas ali no lago de Coari que fica em volta do município foi quando a polícia avistou um bote os criminosos quando viram a chegada da PM já dispararam os policiais tiveram que revidar então foi nessa troca de tiros que os dois bandidos os dois piratas dos rios daqui na Amazônia morreram com eles a polícia acabou apreendendo ali um revólver calibre 38 uma pistola 380 e munições a polícia ainda não sabe exatamente qual que era a ideia daqueles piratas até porque também existe a suspeita da participação de mais pessoas ou seja, outros piratas que não foram localizados pelos policiais do 5º Batalhão da PM lá do município de Coari todo esse material apreendido com os dois que acabaram morrendo esse material foi levado para a delegacia interativa de polícia lá da cidade de Coari, viu Adriane? Tá certo Fred, muito obrigada pelas informações até daqui a pouco E um vigilante de supermercado na zona oeste da cidade teve a arma levada por um criminoso durante a troca de turno as câmeras de vigilância registraram toda a ação a polícia pede ajuda da população para identificar esse suspeito um trabalho de inteligência e muita investigação sabe de quem? deste homem que aparece nessa imagem ele está usando um boné vermelho usando também uma camisa de manga comprida de cor verde e até uma calça jeans está bem vestido mas ele é suspeito de levar a arma de fogo de um vigilante que fica dentro de um supermercado aqui na zona oeste de Manaus exatamente aqui ó na avenida Brasil e o que chama a atenção nesse caso é que ele sabia exatamente o momento de agir aproveitou a fragilidade na segurança quando um dos dois vigilantes sai para o intervalo da janta e anunciou esse assalto mas o foco dele não era o estabelecimento comercial e sim a arma de fogo que ele acabou levando nessa ação criminosa isso aconteceu por volta das 7h30 da noite o vídeo foi captado por uma das câmeras de segurança do local e mostra que o suspeito já sabia como agir ele se aproximou do segurança com uma arma de fogo e anunciou o assalto é importante ressaltar algumas observações no próprio local eles trabalham sempre com dois vigilantes vigilantes armados faz parte da doutrina do trabalho deles da segurança e existia um momento de vulnerabilidade na segurança possivelmente o criminoso observou já vinha observando essa vulnerabilidade por parte da segurança e a partir das 19h30 ou seja, dentro desse intervalo ele usando o fator surpresa já chegou com a arma de fogo no rosto do vigilante não dando em nenhum momento a reação por parte dele prontamente como vocês podem ver no vídeo ele já entregou a arma de fogo e já saiu do local infelizmente nós não temos mais informações acerca do criminoso que cometeu esse roubo prontamente as viaturas da zona oeste fizeram um cerco para ver se conseguiam identificar fizeram várias diligências na área mas infelizmente não conseguimos aí prender o infrator a polícia pede ainda ajuda da população se souber de algum detalhe importante que leve ao paradeiro desse suspeito entre em contato pelo 181 ou 190 a gente pede a você cidadão de bem que esteja assistindo se você puder identificar ou se você viu ou se você conhece ou se você soube qualquer informação acerca dessa ação além da denúncia do 190 e do 181 você pode estar entrando em contato com a 8ª SICOM é o 98842 1577 seu nome será mantido em sigilo e prontamente a gente vai tentar identificar o infrator aí e tentar prendê-lo e uma quadrilha foi presa por tráfico de drogas na zona leste de Manaus o grupo estava reunido quando foi identificado pela polícia início da madrugada por volta de uma e meia um grupo de homens estava reunido em frente a uma casa na rua Inglaterra os homens conversavam papo vai papo vem aparentemente nada de ilícito acontecendo de repente uma viatura da polícia militar mais especificamente da 4ª Companhia Interativa Comunitária dobra a esquina os homens que estavam conversando como se nada estivesse acontecendo começam a ficar nervosos os policiais militares que já conhecem esse tipo de tática utilizada pelos criminosos resolveram abordar o grupo no primeiro momento eles fizeram uma revista pessoal e logo encontraram várias porções de entorpecentes entre maconha e cocaína e os PMs é claro sabiam que aquela droga tinha uma origem e de onde ela veio mais seria encontrada a guarnição estava no patrulhamento de rotina pela rua Inglaterra e encontrou quatro indivíduos em atitude suspeita que ao realizar a abordagem e procurando no local nas adjacências acharam uma certa quantidade de entorpecentes na lateral ao lado tinha uma casa com portão aberto que provavelmente era onde os quatro também estavam juntos e a guarnição resolveu adentrar esse terreno no terreno foi achado mais três indivíduos e mais quantidade de entorpecentes ao todo o que foi apreendido foi apreendido 30 porções de maconha mais oito porções de cocaína e três kits de pasta base com óxido segundo informações da polícia militar todos esses suspeitos depois dos procedimentos cabíveis no quarto distrito integrado de polícia foram encaminhados para audiência de custódia ainda de acordo com as informações a polícia militar tem feito rondas constantes aqui no bairro grande vitória justamente para inibir esse tipo de crime mas é preciso também o apoio da população e uma dupla assaltou uma assistência técnica no bairro Manoa na zona norte de Manaus diversos celulares foram levados inclusive aparelhos de clientes deixados no local para serem consertados o repórter Fred Rocha conversou com o proprietário e traz esse relato Avenida Francisco Queiroz no Manoa zona norte aqui da cidade essa aqui é uma área comercial existem muitos estabelecimentos que é um grande atrativo para criminosos por volta das 4 horas da tarde pelo menos o que a câmera conseguiu registrar é que uma dupla criminosa chegou aqui nesta área o objetivo assaltar uma assistência técnica só que toda a ação dos bandidos foi filmada pela câmera de segurança o circuito aqui da loja inclusive um dos bandidos ficou do lado de fora vigiando vendo a movimentação para avisar ao outro que estava do lado de dentro como que estava por aqui faz parte da estratégia desses bandidos o que entrou estava com uma mochila e também a imagem da câmera de segurança mostra o exato momento que ele entra aqui na loja e chega fazendo até uma pergunta sem nexo entrou numa assistência técnica e perguntava se arrumava celular se consertava lógico e aí fazendo essa pergunta sem nexo só para ganhar um tempo colocou a mochila dele aqui em cima e em seguida puxou a arma já sabia o que queria os aparelhos celulares que os clientes tinham trazido aqui na assistência técnica que aqui estavam no conserto então ele foi pedindo todos esses aparelhos e também levou a renda daqui do local enquanto isso o outro comparsa permanecia do lado de fora depois que isso tudo aconteceu o proprietário do estabelecimento chegou aqui né e se deparou com um rombo muito grande porque entre 25 a 30 celulares é o número estimado de aparelhos levados por esses bandidos não é isso? correto no momento do assalto eu não estava na loja estava fazendo compras para a loja e foi quando eu recebi a ligação que havia sido ocorrido o assalto no interior da loja inclusive ontem já tive que efetuar o pagamento de um iphone 8 plus aparelho caríssimo correto então o prejuízo maior fica por parte dos aparelhos dos clientes pela eu não digo nem se o valor levado em dinheiro fica mais pela parte dos aparelhos do cliente o valor em dinheiro foi algo que superou a mil reais mil e poucos reais mil duzentos a mil trezentos mil e quinhentos reais não se pode não tem como se precisar além disso eles também levaram porque a dupla ajudou enfim os aparelhos dos funcionários correto os aparelhos dos funcionários e a gente fica a mexer eu peço a colaboração de todos os moradores já aproveitando a oportunidade os moradores do Manô as proximidades quem conhecer quem tiver notícias ou algum tipo de informação que leve a captura a gente agradece a gente trabalha muito eu por exemplo hoje completaria um mês de trabalho eu comprei essa loja de um amigo meu que já é conhecido em Manaus nessa área de telefone móvel e hoje eu completaria um mês de trabalho e já sofri um dano desse que pra gente que está começando chega a ser assim até desanimador agora tem um outro detalhe que é o seguinte os criminosos eles tem essa informação mas mesmo assim insistem em levar determinados aparelhos que tem o GPS então dentre esses aparelhos levados aqui pelo menos um pelo menos um foi rastreado acredite o rastreio apontou que este aparelho estava a sete ruas daqui muito próximo ainda aqui na principal a Francisqueiroz mais à frente entrava numa rua inclusive a polícia foi lá e você acompanhou e aí o que aconteceu lá na frente? é a gente chegou até a frente da residência por se tratar de uma área vermelha foi alegado que além de ser área vermelha não teria um mandato para entrar a residência então isso implicou na atividade da polícia e apesar de saber onde está o aparelho a localização está precisa e exata e atual a gente não poder buscar o aparelho porque não tinha um mandato depois vocês chegaram a retornar nessa mesma casa? saindo de lá a gente foi para a Cicicom efetuar o boletim quando eu cheguei na Cicicom a localização se movimentou veio até a via urbana só que no momento lá a viatura já não estava mais lá na Cicicom o que me orientaram? vá para a sua loja fique acompanhando o rastreio e mandaremos uma viatura a caminho e infelizmente essa segunda viatura não retornou e acabamos por perder a localização o aparelho descarregou ele quebrou o aparelho e perdemos a localização do aparelho em si e agora os clientes estão cobrando os aparelhos que estavam aqui hoje já foi bem frustrante a gente chegar e ter que dar notícia para o cliente é desanimador mesmo quem viu o rosto e conhece sabe nome telefone onde mora e tudo mais então é possível fazer uma denúncia anônima e por meio dela a polícia chegar até esses criminosos porque o rombo aqui foi muito grande para quem está começando um negócio e já ter que encarar uma situação muito constrangedora e uma mulher de 26 anos foi vítima de um latrocínio na tarde de ontem no bairro São José na zona leste de Manaus a vítima estava indo buscar a filha na escola quando foi abordada por um casal de criminosos a repórter Priscila Cerdeira esteve lá no local do crime e traz os detalhes para a gente a vítima é Deisiane Gonçalves Monteiro de 26 anos ela morava aqui na avenida Marginal no bairro São José 2 há pelo menos dois meses juntamente com a irmã ela tem uma filha de cinco anos e por volta de uma e meia da tarde desta quarta-feira ela saiu para buscar a filha na escola na volta se deparou com essa dupla de assaltantes era um casal um homem e uma mulher o homem anunciou o assalto e pediu que a vítima passasse o celular como ela reagiu a companheira dele a comparsa acabou disparando um tiro bem na testa da vítima que não resistiu a vítima na verdade ela estava caminhando na rua quando ela foi abordada por esses dois infratores numa moto e em luta corporal a vítima foi alvejada pelos infratores e foi acionado o SAMU para que fosse feito o atendimento àquela vítima mas infelizmente ela não resistiu depois que praticaram o assalto os criminosos fugiram aqui pela rua 9 mas pouco mais de 200 metros à frente eles se desequilibraram e caíram e aí a população aproveitou para linchar essa dupla de assaltantes a gente visualizou dois indivíduos sendo lixados pela população a gente conseguiu fazer a separação das partes e a população informou que os infratores estavam cometendo latrocínio naquele local segundo informações de testemunhas no momento do linchamento uma das pessoas que estava ali praticando essa ação chegou a roubar a arma de um dos assaltantes e atirou contra a assaltante agora essa arma está sumida o que dificulta aí no andamento do processo de prisão dessa dupla de assaltantes a população visualizou essa situação e conseguiu desarmar esse casal e realizou vários disparos contra os mesmos causado também inclusive um outro crime mais pessoas poderiam ter vindo a óbito então acho que não é o caso reagir nesse tipo de situação nós dissemos aí na reportagem que durante a revolta da população a mulher teria sido baleada mas na verdade foi o comparsa dela identificado como Alisson da Silva de 28 anos que foi atingido ele chegou a ser socorrido mas não resistiu morreu no hospital Platão Araújo a autora do disparo que matou Deiziane foi identificada como Lorena Moura de 21 anos ela também teve ferimentos devido às agressões e recebeu atendimento médico o casal já tinha diversas passagens pela polícia entre elas por roubo e tráfico de drogas agora Lorena deve responder também por latrocínio e a gente vai para o intervalo em volta daqui a pouco tem as notícias do futebol o Manaus conseguiu segurar o empate com o Nacional mesmo com um jogador a menos e é campeão do segundo turno campeão é campeão o quão o quão está